Hoje eu tenho a honra de receber o Eduardo Saura aqui na minha casa e ele vai ajudar a gente, vai ensinar a gente a polir o fusquinha do Thiago. Ele acabou de fazer um curso na 3M e agora ele sabe mais do que ninguém como é que pode fazer um polimento. Então, Saura, obrigado por deixar aparecer no seu canal e explica pra gente como é que você vai polir esse carro. Bom, primeiro eu que agradeço ao Tonela e ao Thiago também, que é o dono do carro, pela confiança em deixar eu fazer o polimento nele. Então, assim, eu peguei, eu dei uma olhada no carro geral e eu vi que tem bastante casca de laranja. O que é normal, né, que a gente não trabalha com isso todo dia, é normal, tanto o Tonela quando faz pintura todo dia, como eu também não faço polimento todo dia. Então é normal que aconteça alguns imprevistos. Então eu vou pegar, o primeiro de tudo, quando você vai iniciar um polimento, tanto em repintura ou não repintura, você tem que avaliar como que está a superfície da pintura, o estado geral dela. Primeiro você avalia pra depois decidir o que vai ser utilizado. Então, assim, o polimento não é uma receita de bolo, que você vai ter uma sequência de produtos que você vai, fala assim, que vai servir pra todos os carros. Não é isso. Então você primeiro vai avaliar pra depois você ver o que vai ser feito. Bom, então pode vir aqui, Bruna, pra poder, hoje é a Bruna que está gravando, hoje não é a Bianca, a Bianca é só a parte da tarde. A Bianca é só a tarde. Esse é o turno da Bruna. Então aqui dá pra ver que a pintura está grossa, com casca de laranja. Isso daqui que é a casca de laranja, essa textura. Aqui o teto também tem um pouco, tem lugares que tem um pouco mais, lugares que tem um pouco menos, mas isso daí é normal, né? Coisa que acontece. E tem lugares que está perfeito, como aqui, ó. Ó aqui como está liso. Pena, aqui não vai dar trabalho nenhum pra lixar. Seria bacana se tudo tivesse ficado assim, né? Se tudo tivesse ficado assim, ia facilitar muito o nosso trabalho. Mas duas variáveis, e não querendo justificar alguma coisa, foram que no final da tarde deu uma inversão térmica muito forte, quando eu estava finalizando a pintura. Acredito que isso tenha comprometido bastante o acabamento final, que foi justamente quando eu estava aplicando a última de mão. Fora isso, pra você pintar e explicar ao mesmo tempo, é muito complicado você conciliar as duas coisas. Complicado, perde a concentração. É, acaba, o polidor vai acabar sofrendo agora. Ó, então o que eu vou utilizar vai ser, nas áreas planas do carro, né? Nessas áreas aqui maiores, a lixadeira roto-orbital. A lixadeira roto-orbital, ela não gira aqui, num movimento só circular. Ela gira em formato de órbita. Ela faz uma translação em torno do eixo dela. Então isso daí evita que, que você fique lixando como se fosse um, uma politriz, por exemplo. Se eu utilizar uma politriz, que pode também ser utilizada pra, com a função de lixar, a politriz tradicional rotativa, ela vai, é, girar num, num único sentido. Essa daqui não, ela vai fazendo um movimento de, de translação. É, o ideal seria utilizar uma lixadeira pneumática. É, ela é mais indicado pra, pra esse tipo de situação. Mas só que ela exige um compressor extremamente potente. É uma lixadeira que é cara. E, e essa daqui lá dá conta também do recado. Mas é um pouquinho mais, mais trabalhoso. Barulhenta também, né? Tá. E, e é importantíssimo utilizar essas interfaces aqui de, de espuma, né? Eu tenho aqui de várias, várias medidas aqui. Essas interfaces aqui foi tudo o meu amigo Rodrigo, Jesse, lá de Curitiba, que, que me enviou. Ele sempre me envia as coisas. Ele me enviou também. Me enviou, né? Ele sempre, sempre me manda as coisas que a gente precisa. Obrigado, Rodrigo. E ele tem uma loja virtual. A propósito, eu vou deixar a descrição da lojinha dele aí no link. Quem precisar de alguma coisa, entre em contato com ele. Então, eu vou utilizar aqui as interfaces, que é pra não, é pra amortecer essa área aqui que ela é dura. Tá, isso aqui é duro. Então, se eu pegar isso aqui que é duro e colocar direto na lata do carro, vai estragar. Vai marcar. Então, essas interfaces aqui, elas têm a função de, de amortecer. Tá, ela amortece e não tem perigo de, às vezes, você pegar em alguma quina aqui, sem querer acabar estragar. Fora isso, eu vou tentar fazer o, quebrar essa casca de laranja com os discos RUKIT. Vou iniciar com 1500. Tá, ele é bem fino. É uma pena que não dá pelo vídeo pra ver. Mas é inacreditável, né? Você pegar um 1500 desse e um 1500 aqui, dá pra perceber a diferença. É aquele, você sente que ele é bem, ele é bem suave. É quase um plástico aqui na textura, dá a impressão que você tá passando a mão num... Num plástico. Num plástico. Não dá nem pra acreditar que isso daqui vai ser capaz de cortar. É verdade. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou, uma pequena área, eu vou trabalhar com 1500. Depois, esse aqui é o lixamento a seco. Depois eu venho com os discos Trisact, o P3000 e o P5000, que é pra poder refinar. Então, seguindo essa sequência aqui de, de lixa. Vai deixar, teoricamente, a pintura bem lisinha, bem refinada. O que vai facilitar na hora que a gente entrar com a máquina, com a politriz. Porque a fase mais importante que tem no polimento é, na minha visão, é a preparação da superfície. Pra tirar essa casca de laranja. Pra tirar isso daí. Tirar bem na lixa, deixar tudo bem lisinho. E deixar o mais espelhado possível, que a gente conseguir. Tá. Ó, aqui nas pequenas áreas, assim, nessas áreas de canto, a gente vai usar o que? Vai usar isso daqui, ó. O disco da Trisact, que ele é flexível. Isso aqui é pra utilizar manual. Mas ele já vem quadradinho assim. Ele já vem quadradinho assim. É, porque com isso, eu não posso entrar com a lixadeira, por exemplo, aqui nessas áreas de vínculo, né. Que é muito perigoso. Então nessas áreas aqui, eu vou trabalhar com esse tipo aqui de lixa. E nas áreas que for necessário usar a lixa tradicional, eu vou utilizar um taco flexível. Eu vou iniciar com a 1500 e ver o que eu consigo eliminar de casca de laranja. Porque se a gente iniciar com a 1200, pode deixar muito risco na pintura, o que vai dificultar bastante a remoção. Então às vezes é melhor você perder um pouco mais de tempo e ir mais devagar com a 1500, do que você riscar com a 1200 e depois ter mais trabalho pra remover com a máquina. Então a gente iniciou aqui o lixamento, o Thiago já chegou aqui também, o dono do carro. Então ela tá aqui, ele se rendeu a lixadeira roto orbital e parece que tá gostando dela. Então aqui nós iniciamos o lixamento com a roto orbital. Mas agora a gente tá utilizando aqui também o lixamento manual. Porque a roto orbital tava tendo até um pouco de dificuldade aqui pra poder cortar a tinta. Mas já deu pra ver aqui a diferença, ó. Essa área aqui que já tá, ainda falta um acabamento fino. Mas ela já tá bem lisinha, já diminuiu a casca de laranja. Diferente dessa parte aqui, ó. Já deu uma boa melhorada. Bom, então eu vou mostrar agora pra vocês aqui um pedaço do lixamento. Na verdade o Tonela e eu já começamos a lixar logo cedo, mas como a Bianca tava na escola, então a gente não gravou praticamente nada, só gravamos aquele pedacinho. Então nós vamos retomar as gravações agora. No começo do vídeo eu falei que eu ia utilizar a lixa Rukit P 1500, 3000 e 5000. Só que não deu muito certo, né? Por isso que eu insisto em dizer que não há uma receita de bolo pra fazer um polimento. A pintura ela tem bastante casca de laranja e o disco Rukit não tá conseguindo, a minha, vale frisar, que a minha rota orbital é elétrica, ela não é pneumática, ela é um pouco mais fraca. Então pode até ser esse o motivo que ela não esteja conseguindo dar conta de cortar a casca de laranja. Então, o que o Tonela aqui sugeriu? Ele falou, vamos partir pro lixamento manual com a 1200 mesmo e depois a gente refina com as outras lixas. E é isso que a gente tá fazendo no carro todo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que faz esse lixamento. Eu já tenho uma série de vídeos que eu mostro o lixamento, o processo de polimento e repintura no meu Monza. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então é assim, eu tô utilizando aqui um taco flexível, uma lixa d'água P 1200. Vale lembrar também, uma curiosidade, que P 1200 é o padrão europeu. Por isso tem o padrão europeu, o padrão americano e o padrão japonês. Cada um tem uma gramatura diferente de lixa. Então um P 1200, ela pode ser diferente de uma lixa padrão americano e pode ser diferente de uma lixa japonesa. Então tem essa diferença. Então se você for lixar um pedaço do carro com uma, evita misturar marcas, procura sempre lixar com a mesma marca pra evitar alguma eventual diferença. Então aqui é assim, você tem que derriffar a água. Se você for utilizar as lixas da 3M, não é necessário você colocar nessa solução algumas gotas de detergente. O fabricante recomenda que você utilize só a água. Não é necessário colocar detergente. Outra coisa também que não é recomendada, é você deixar a lixa mergulhada no balde com água. Porque ela pode soltar, ela pode se desfazer, pode começar a desmanchar e vai interferir no poder de lixamento. Então vamos lá, enquanto o tonelado está se acabando ali na porta. Eu estou aqui, estou até sentado já que lixar é cansativo, cansa. A gente pensou que com a Rukit a gente ia conseguir ganhar um pouco de tempo, mas infelizmente não deu. Mas é assim mesmo. Então você tem que sempre fazer o movimento orientado e sempre com o peso da mão. Assim, ó. Sempre um sentido único. Você não pode ficar lixando assim, ó. Pode até pode. Só que se você lixar assim, você vai fazer o que? Marcas de lixa circulares. E aí quando entrar com a politriz, não vai saber diferenciar se o risco que tem na peça, ele é causado pelo lixamento que você fez assim, ou causado pela politriz, que também gira assim, redondo, circular. Então você, fazendo o lixamento orientado, em um sentido só, primeiro assim, depois assim, então você vai saber se tiver alguma marca de lixa, se ela é proveniente da boina ou proveniente do lixamento. Esse é o único motivo que recomenda se fazer orientado e não circular. Mas aí vai também no gosto de cada um. Então você molha aqui a peça, molha também a lixa, não precisa colocar muito não. E vai fazendo, vai lixando. Só com o peso da mão. Sempre tomar muito, muito, muito cuidado com essas quinas aqui, ó. com esses cantos de zinco. São lugares que não é necessário lixar. Então vai lixando. Não precisa ficar colocando uma caixa d'água aqui, de água, porque é só pra lubrificar mesmo. Vai lixando. Ó, ela vai ficando fosqueada. Aqui ainda tem bastante casca de laranja, mas dá pra perceber já a diferença dessa pequena área aqui e dessa outra aqui, ó. Sempre tomar muito cuidado com isso, sempre lavando a lixa. Pra, pra nenhuma sujeirinha riscar. Ó, claro, eu lixei assim, né? Agora eu vou lixar assim. Tanto faz você lixar com um taco assim ou assim. Varia do gosto da pessoa também. Então assim, pro vídeo não ficar muito longo, não ficar muito repetitivo, Eu vou fazer esse lixamento orientado aqui, e depois quando tiver do modo ideal, aí a Bianca volta a gravar aqui pra gente. Então, eu já dei uma lixada geral, e aí tem esse aspecto aqui molhado. É uma dica interessante, se você estiver utilizando um taquinho desses aqui, flexível, você pode utilizar ele como se fosse um rodinho assim, ó. Então aqui, ó, o que que dá pra ver? Essa área aqui, é, já tá bem mais com esse aspecto aqui aveludado. Essa daqui ainda não, ó. Essa daqui ainda tem um pouco de, de casca de laranja. Então aqui a gente tem ainda que trabalhar um pouco mais aqui essa área, pra tentar deixá-la assim, ó, desse jeito, bem aveludada. Assim também, todo desamentado. É. O sangue do... O sangue do fusquinho. Fusca. Depois de muitas e muitas horas aí de trabalho duro. Umas oito horas. Por aí. É, nós conseguimos aí, eliminar 99% da casca de laranja, faltando um leve refino, que esse refino eu vou fazer amanhã com, com o disco 3.000 e 5.000. E... E agora é isso. Por hoje é só, né? Nós estamos já exaustos aí de... É. De tanto lixar. E amanhã a gente vai... A gente continua. Foi tudo, é, lixado, né? Conforme eu mostrei na última tomada que a gente fez. Com a 1.200. Agora o próximo passo é fazer o refino disso daqui. O refino vai ser feito com a... Com a lixadeira roto-orbital. Utilizando o disco Trisact, o P3.000. E depois o P5.000. Então tem que colocar a interface de espuma. Feito isso, borrifa a água na... Na Trisact. Pra deixar úmida. E a peça também úmida. Lembrando de não colocar detergente nessa água. Que essa lixa, ela não foi desenvolvida pra trabalhar com detergente. O lubrificante dela é a água. É, a base, assim, a construção dela, ela é como se fosse umas pirâmides. E essas pirâmides, elas vão se auto-afiando na superfície acelixada. Então se você coloca sabão, acaba... Ela patinando, ela fica patinando, acaba lubrificando demais. E ela não consegue cortar direito. E ela também não se auto-afia. E com isso, ao invés de você fazer um carro inteiro com um disco, você vai fazer uma peça com um disco. Então pra poder durar um carro inteiro, você tem que saber trabalhar com ela. Senão não dura nada. Feito isso, coloca na peça. Sempre você primeiro coloca e depois liga. Nunca vem... Nunca pode fazer isso, ó. Ligar a máquina e vir com a máquina ligada. Você sempre colocou a máquina e aí vai, ó. E aí... E aí... E aí... E aí... Então eu fiz o lixamento com o disco P3000 E agora eu vou refinar com o 5000 Uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, caso aconteça Pra ninguém ficar desesperado, que é uma coisa que pode acontecer São esses pequenos, você acaba lixando e acaba saindo a tinta em algum lugar onde tem esses furos Isso daqui é normal acontecer isso Aí vamos falar, isso daí aconteceu, você arrancou a tinta porque você está usando a lixadeira rotorbital E não é verdade, isso daqui pode acontecer se você utilizar também o taco manual Porque aqui como vão parafusos aqui, então com o passar dos anos, essa superfície fica desnivelada Sim, na verdade a luz da placa quando ela fica presa aqui, ela entorta um pouco essa peça Eu optei por não ficar rebatendo a chapa primeiro, porque não tem necessidade Vai ficar escondido Vai ficar escondido e a peça já está na posição correta Então no polimento, que pode ser no manual ou então mesmo na máquina Pode ser que aconteça isso daqui da mesma forma que aconteceu aqui Isso não é necessariamente um problema Você pode depois para a chapa não ficar exposta, fazer um pequeno retoque com o pincel Aqui por exemplo, que ele usou o mesmo procedimento, como não era um furo que tinha sido empenado A gente não teve o mesmo problema Então é isso, aí depois aqui vai ser feito um reparozinho com a tinta e vai ficar tudo certo Então agora que eu já fiz com a 3000, olha como está bem bonito, bem aveludado, está vendo? Parece um duco queimado já, já está até melhor que um duco, né? Tá, está bem, e agora com a 5000 já vai chamar e não brilha ainda maior Então com a 5000 é o mesmo procedimento, vou rir essa água na lixa, na peça e faz exatamente o mesmo procedimento que eu fiz Você acha que um disco desse dá para o carro inteiro então? Se trabalhar direito dá para o carro inteiro Agora se você trabalhar com ele a seco Ou com detergente Ou com detergente, você não faz nenhuma peça Aí você acaba com o disco E é relativo também fazer um carro inteiro Aqui você está fazendo um carro inteiro porque é um Fusca Sim Se você for fazer um Landau, um Ômega, você não vai fazer um disco só Nunca com um disco só É difícil, é mais difícil Então agora o procedimento é o mesmo Mesma coisa Não colocar muita pressão na peça Porque aqui eu estou trabalhando com a interface de espuma Porque o ideal desses discos ou kit É para ser trabalhado com a pneumática Mas quase ninguém tem a pneumática A pneumática é inacessível a praticamente todo mundo que vai fazer Um amador Um amador que vai fazer isso daqui Essa daqui já é acessível Essa daqui com um investimento de uns 300 reais A pessoa compra Então não é um Uma coisa impossível Um bem impossível de se conseguir ter Agora uma pneumática não Tem que comprar um compressor potente Tem que comprar um monte de coisa Aí já é mais difícil Então o objetivo também é mostrar como vocês vão poder fazer Então se você apertar muito Quer ver Bianca? Mostra aqui um pouco mais de perto Se você apertar muito Ele não... Ele não... Ele só vibra Ele não gira Ele fica mais vibrando Então você tem que ir bem leve Vendo ainda Esse disco Não fazendo propaganda para a marca Mesmo porque eu não vou Utilizar só o produto da 3M Para poder trabalhar no carro Eu vou usar os produtos que o meu amigo Rodrigo Jesse enviou Da NSWalks Para poder fazer o polimento nesse carro aqui Mas esses discos aqui Eles adiantam muito o trabalho Eles dão um acabamento bem fino É um acabamento realmente que ó Como já tem um pouco de brilho na peça É, já tá brilhando bem Ó a peça que tá fosca ainda Aqui tá só com a 1.200 E olha aqui que tá com a 5.000 A diferença Não sei se vai aparecer no vídeo Mas a diferença é... É grande É grande Não brilha, já é grande Então é isso Agora na próxima parte Eu já vou mostrar para vocês Utilizando os produtos de polimento Bom, então agora que já foi feito o lixamento Com a lixa 1.200 Depois foi refinado com o kit P-1500 A seco Depois a Trisact P-3000 Trisact P-5000 Agora chegou a hora de utilizar os produtos químicos Para poder fazer o polimento Então eu vou utilizar os produtos que meu amigo Rodrigo Jesse lá de Curitiba enviou Ele junto com a NSWalks enviaram esses produtos aqui Menos essa boina aqui Essa boina aqui já era minha Enviaram esses produtos Para poder utilizar no polimento do Fusquinha do Thiago Então o que vai ser utilizado para fazer o polimento nesse carro aqui? Eu vou utilizar uma boina branca Ela está rosa porque nós já testamos um pedaço Para a gente poder ver o que que ia utilizar esses produtos Então uma boina branca Agressiva Essa daqui é da marca Lincoln Que eu já utilizei A mesma que eu utilizei Quando eu fiz o polimento do Moussa E essa daqui Ela vai ser responsável pela etapa de corte Ela vai cortar Ou verniz No caso de uma tinta Poliéster Que usa poliéster mais verniz Ou cortar a tinta PU Que é esse caso aqui E ela vai ser utilizada Junto com a massa de poli Número 2 Então o primeiro de tudo É isso daqui Massa de poli Com a boina branca Depois eu vou mostrar para vocês Eu aplicando Feito isso Depois que você fez a fase de corte Vem a fase de refino Você tem que refinar Os riscos que essa boina E essa massa de poli Causam na pintura do carro Para refinar Utiliza uma boina De agressividade média Tá? Essa daqui é uma boina média Ela é bem macia mesmo Tá? Esse aqui foi esse que me enviaram também Eu gostei bastante dela E ela deixa um brilho bem Bem intenso Já na segunda etapa Que normalmente O polimento e repintura são três Então essa daqui Pela segunda etapa Ela já dá um bom brilho Já tira bastante marca Então essa daqui Eu vou utilizar Com esse produto aqui ó Com o X-Fine Que ele É um polidor E já é removedor De hologramas Hologramas são aquelas marcas Temíveis Que pode ficar na Na pintura do carro Tipo se fossem Uns raios assim Esparçados né Que fica bem feio Então esse produto Com essa boina Já elimina aí 90% dos temíveis hologramas Depois disso Vem a terceira etapa Que eu vou utilizar Uma boina de espuma Também com esse produto aqui Também com o X-Fine Então para fazer esse polimento Na verdade Eu estou utilizando Apenas dois produtos químicos Só a massa de De poli E esse daqui O X-Fine E três boinas Ele me mandou esses outros aqui também Por exemplo Eu poderia ao invés de utilizar Esse X-Fine Eu poderia utilizar esse daqui Que é o brilho extremo Mas eu consegui já um resultado Bem satisfatório Utilizando só esse Então eu não vou Usar esse daqui Aí ele me mandou aqui também Essa cera cristalizadora Cera de carnaúba Líquida Ele me mandou aqui também Produto para pneu Produto para limpeza de couro E cera em pasta Todos esses produtos aqui No canal do Rodrigo Eu vou deixar a descrição Para quem ainda não conhece Eu vou deixar a descrição Aí no No vídeo Do canal dele O link E vocês entram No canal dele Se inscrevam lá Que lá ele explica Tudo direitinho Para que serve Cada produto Com que banho utilizar Quando utilizar E ele também tem Uma loja virtual Também que ele vende Também todos esses Esses produtos aí Tá certo? Então é isso Então obrigado Rodrigo Obrigado ao pessoal Do Eneswax por ter mandado Esses produtos aí E vamos então começar Mostrar lá no No carro para vocês Bom então agora Eu vou começar A aplicação da Da massa de polir Teoricamente Você teria que usar Óculos de proteção Porque pode voar Mas você está usando Minha máscara da NASA Claro Eu estou usando tudo da NASA Que é invisível né É Então eu estou usando Os produtos invisíveis A máscara e o E o óculos Aí você pincela Isso daqui né Sempre assim Pequenas Áreas Porque se não seca né Salvador Você estava explicando Se não seca E aí você acaba estragando Mesma coisa da lixa Você não vai entrar Com a politriz ligada Você coloca a politriz Eu sempre entro com ela Com uma velocidade Bem baixinha assim ó Aí eu vou aumentando Conforme eu sinto necessidade Olha o brilho já aparecendo Olha o brilho já aparecendo Aqui não é utilizado muita pressão não viu Se você utilizar muita pressão Você pode não correr o risco de queimar a pintura E ter que pintar de novo Então vai com calma Sempre Sempre E aí E aí Então agora que já foi feito aqui a fase de corte Agora vem a fase de refino Que ela visa o que? Diminuir ainda mais as marcas de lixa e da boina E agora eu vou utilizar o produto X-File com a boina amarela O carro não tem quase holograma Mas se por acaso tiver algum, ele remove Eu examinei com a lâmpada de extensão e aparentemente não tem O processo é basicamente sempre o mesmo Você coloca o produto, dá uma espalhada E você usa a boina Eu já fiz o teste desse produto em uma outra área E nós temos um produto muito gostoso de trabalhar É bem fácil E aí Vamos lá. Então ele espalha bem fácil e ele já chama ainda mais o brilho. Como já está escurecendo, eu vou terminar de fazer essa tampa com esse produto e depois vou mostrar para vocês somente nessa tampa também utilizando a boina de espuma. Então eu já passei com a boina amarela até a tampa, já chamou bastante o brilho, está bem brilhoso. E agora eu vou utilizar o mesmo produto com a boina de espuma. A boina de espuma tem que tomar bastante cuidado porque ela aquece mais a chapa. Mas ela é menos abrasiva? É, ela é menos abrasiva. Essa daqui é. Começa devagar. Eu sempre recomendo começar devagar. Espalha o produto. E aí você vai aumentando a velocidade. Nossa, agora está brilhando demais. Corante, vamos lá. Você vai indo devagarzinho até tirar todo o produto Mas nunca para a folhetriz no lugar só para não esquentar a chave E se você esquentar a chapa você pode até causar uma deformidade nela Depois disso você vem com uma microfibra e dá um acabamento final Então essa última fase com essa boina Ela vai remover algum eventual holograma que sobrou E vai refinar tudo, vai deixar bem lustroso, bem brilhoso Se por acaso você tem um carro prata Eu até arrisco a dizer que talvez você possa pular essa fase com essa boina preta Eu acredito que com um carro prata Só utilizando a branca e essa amarela aqui Já vai ter um resultado excelente Mas esse carro aqui como é uma cor crítica Vermelho, preto, azul escuro Então você tem que seguir todas as etapas direitinho para não ter nenhum problema Então você tem que seguir todas as etapas direitinho Bom, então depois de dois dias de trabalho muito intenso O Fusquinha está polido Foi feito em dois dias porque fez eu e o Tonela juntos Se fosse uma pessoa sozinha seria dobrado, seriam quatro dias Isso aí, está bem brilhoso Antes ainda de entregar o carro para o Thiago Que ainda vai demorar uns 30 dias por aí Vai dar tempo dessa pintura ainda, evaporar um pouco mais os solventes Enquanto o carro já é todo montado ainda, vou passar aqui e dar mais uma geralzinha Para poder entregar o carro para o Thiago bem bonitão Eu quero agradecer ao Thiago por ter confiado em entregar o carro dele Para poder fazer Ao Tonela também pela oportunidade A gente teve convidado para fazer o serviço A Bianca por ter filmado E ao Rodrigo que mandou as coisas para a gente É, isso aí Mandou um monte de coisa Que mandou produtos maravilhosos aí Que sem dúvida eu vou precisar para fazer no meu Fusquinha também Te agradeço muito, Saura, por ter vindo aqui Por ter me ajudado tanto Porque realmente para fazer esse polimento sozinho eu teria sofrido muito É diferente, por exemplo, quando eu pintei o meu Fusca Que eu não tinha pressa Não que eu tenha pressa agora Mas o carro não é nosso, a gente precisa entregar É diferente, igual quando você pintou o teu Monza Que você não tinha pressa Mas de qualquer forma o resultado ficou maravilhoso Eu conheci técnicas novas que eu ainda não conhecia Tá legal? Então eu te agradeço muito, Saura Vocês que assistem o canal do Saura Ou que vieram até o canal do Saura Por intermédio do meu link Eu peço que vocês se inscrevam no canal E assistam porque os vídeos tem um alto nível técnico Voltado a parte de carros mais modernos Que eu não abordo Certo, Saura? E a parte de pintura com um nível de detalhamento aí também Que eu não faço É só aí E quem quiser também saber mais informações sobre os produtos Entra no canal do Rodrigo e Jessica Vou deixar na descrição Porque ele tem um monte de tutorial Ele ensina um monte de coisas sobre polimento Repintura Ele deve ter mais de 150, 200 vídeos lá Que quem quiser realmente aprender polimento De alto nível De alto nível Pode se inscrever no canal dele também Isso aí, obrigado Tá jóia, obrigado, Saura Ó, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.